Você que está me vendo aí, armou sua isca pet e não conseguiu pegar abelhas, calma que esse vídeo que eu vou te mostrar agora vai te ajudar. Vem comigo! Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas e hoje pessoal eu vou te dar 5 dicas para te ajudar a conseguir o seu primeiro enxame. Beleza? Já deixa o like, se inscreva e bora aprender a capturar o seu primeiro enxame. Então pessoal, muitas pessoas sem dúvida quando arma isca pet, não sabe época, atrativo, lugares e é esse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para que você tenha um resultado incrível nas suas capturas. Eu mesmo, quando armo isca pet, armo 500 para cima e geralmente eu pego aí entre 400 iscas a 430, essa é a minha média de capturas. E como que eu chego nesse resultado? Muito simples pessoal, tudo basta você pensar com calma e agir. A primeira coisa é o seguinte, Igor, qual é a melhor época que eu preciso armar minha isca pet? Para você armar sua isca pet, você tem que armar na primavera e no verão, é o maior índice de captura nessa temporada. Então por causa disso que eu capturo muitas abelhas, eu armo sempre na época certa, beleza? Mas eu sempre deixo as iscas armadas o ano todo, porque assim eu tenho chance de pegar qualquer enxameação que soltar durante o ano, beleza? Pessoal, outra coisa muito importante é a escolha do atrativo. As pessoas pensam que se usar atrativo de mandaçaia, vai pegar mandaçaia. Se eu comprar atrativo de Uruçul, eu vou pegar Uruçul, mas isso todo mundo está enganado. As abelhas funcionam da seguinte forma, para você pegar uma abelha que você quer, primeiro ela tem que ser da sua região. O atrativo é a chamativa para essa abelha incentivar ela a entrar na isca. Por que, Igor? É o seguinte, como a garrafa pet, ela é um plástico, ela não produz nada, como as árvores, né? As abelhas entram na árvore porque a árvore produz resina. Então elas entram lá, fazem a sua estrutura sem problema algum. Já na isca não tem como fazer isso. Então é por causa disso que a gente utiliza esse atrativo. Igor, qual é o melhor atrativo que você usa? O melhor atrativo, na minha opinião, é o misto. É o que eu recomendo para todo mundo, é o que eu mais uso, é o que eu mais tenho resultado. Porque o misto é um cheiro universal, então tem chance de eu pegar qualquer tipo de abelha. Beleza, pessoal? Então, ó, use o atrativo misto. Se você for comprar, compre o misto para você ter um resultado incrível. E não compre de cada abelha separado, porque isso não vai ajudar em nada. Igor, outra pergunta muito importante. Tem como eu pegar abelha com o atrativo de outra abelha? Tem, sem problema algum. Eu já usei de jatai e peguei mandaçaia. Nunca tive problema em contar isso. Beleza? Pessoal, outra coisa importante é a garrafa pet. As pessoas erram muito quando fabricam a sua garrafa pet. E é isso que eu quero te mostrar aqui melhor. Vamos lá. Primeira coisa é a escolha do tamanho do litro. É uma coisa muito importante. É melhor você utilizar uma isca bem maior do que pequena. Porque a maior tem chance de você pegar abelhas menores até as abelhas maiores. Eu utilizo isca de 3 litros para cima, tá? É a minha maior chance de captura. Depois que eu comecei a utilizar isca de 3 litros, eu tive um resultado incrível. E é isso que eu quero que você tenha também. Então segue essas dicas que eu vou te dando aqui, hein? Vamos lá. Depois que a pessoa pega a garrafa pet, é a lavagem da isca. Muitas pessoas erram. Lavam com detergente. Não faça isso. Você só vai jogar água. A água chacoalha. Pronto. Está lavadíssimo a sua isca pet. Porque depois que você jogar o álcool com atrativo, ele vai pulverizar a isca e vai limpar toda a impureza que tiver lá. Beleza? Outro detalhe importante. O papel dentro da garrafa. Igor, para que colocar o papel? O papel, ele suga a umidade de dentro da isca. Mas para isso, a gente tem que furar a isca em cima e aqui no fundo. Beleza? Tem que furar a garrafa. Porque senão você vai pegar o enxame, ele vai produzir umidade e ele vai morrer. Porque vai entrar vários insetos aqui, botar ali onde é que gerou a umidade e assim vai matar o seu enxame. Se você furar e não colocar o papel, não adianta nada também, tá bom? Tem que furar e colocar o papel, porque o papel vai sugar a umidade, vai observar a umidade, vai ficar molhado e pronto. Assim você vai ter o equilíbrio de temperatura aqui dentro da isca. Beleza? Outro detalhe é o plástico. O plástico, todo mundo também erra. Se você colocar um plástico muito fraquinho ou um plástico também que dá para ver do outro lado, não adianta nada. As abelhas só pegam se tiver escuro a isca. Então é importante a isca estar muito escura. Beleza, pessoal? Tem que estar escura, porque senão você não pega. Outro detalhe é o bico da isca. Olha só para vocês verem. No biquinho, geralmente, eu coloco alguma serinha aqui, tá? Essa não tem porque as abelhas já coletaram. Mas é o seguinte, aqui ó, se você colocar a cera, você aumenta a chance de captura. Ah, Igor, mas eu não tenho cera. Não tem problema algum. Beleza? Outra coisa é o caninho. O caninho da isca que eu uso é 3 quartos, tá, pessoal? Por que 3 quartos? Porque encaixa perfeito a garrafa aqui, ó. Encaixou perfeito. Então 3 quartos é o ideal. É mangueira de 3 quartos, ok, pessoal? Aqui eu uso uma presilha para fechar, mas você pode estar usando um durex. Que assim, você vai ter a melhor isca do mundo. Eu garanto isso, que você vai ter um resultado incrível. Outra coisa importante. A última dica que eu vou te dar nesse vídeo. Que vai mudar toda hora que você vai armar isca pet. E você nunca mais vai errar. As pessoas colocaram na cabeça das pessoas. Que devemos colocar o atrativo dentro de casa. E deixar ele secar. Mas isso é errado. Não joga o atrativo dentro de casa. Porque o cheiro que se espalha, você perde uma chance de capturar abelha. Coloque o atrativo no local que você for armar. Para quando você colocar a isca na árvore, o cheiro se espalhar por toda a natureza. E ter chance de as abelhas encontrarem muito mais fácil o seu atrativo. Se você der seu atrativo jogado dentro da garrafa, dentro de casa, ele vai secar. Com uma semana você já vai ter que correr lá e jogar o atrativo novamente. Porque ele vai perder a essência que ele tem. Beleza? Outra coisa importante. Igor, jogar atrativo do lado de fora é muito bom? Sim. Jogando o atrativo do lado de fora. A primeira visita que a abelha faz é do lado de fora. Ela vai observar se o plástico tem um cheiro forte ou não. Se o plástico tiver um cheiro forte, não vai pegar a abelha. Se o plástico tiver um cheiro tranquilo, aí sim ela vai observar aqui por dentro. Ok, pessoal? E assim você vai ter um resultado muito bom. Pessoal, outra dica muito importante é onde eu armo a minha escapete. Geralmente as pessoas erram muito na escolha do lugar. Beleza? Aqui onde eu estou é um lugar onde tem uma árvore grossa e é um lugar onde tem sombra. Mas tem muito sol para frente. Isso é um detalhe importante que as pessoas devem seguir. Como? É o seguinte. Para você armar uma escapete, você tem que escolher uma árvore. que o diâmetro da árvore é maior do que a escapete. Porque se você armar uma escapete em uma árvore muito fina, as abelhas nunca vão entrar. Porque elas sabem a diferença de uma árvore que tem oco para uma árvore que não tem oco. Então as abelhas sabem identificar isso. E isso é muito importante para você seguir. Beleza? Outro detalhe importante. Quando você for armar sua escapete, nunca arma escondido para sombra. Coloca na sombra, mas o pito de entrada em direção ao sol. Nessa parte de trás aqui, só tem sombra. Na parte da frente, tem uma claridade em volta. Então é sinal que as abelhas que estiverem rodando na claridade, podem encontrar sua escapete. Então a direção da entrada tem que ser para a claridade. Beleza? E a isca não pode ficar no sol. Lembrando disso. Porque se você coloca uma isca no sol, como ela é plástico, ela esquenta muito. E assim você não vai conseguir pegar abelha sem ferrão. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula simples, com muitas dicas, que vai te ajudar a partir de agora a pegar o seu enxame. Então, já deixa o seu comentário aí se você gostou dessa aula. E muito obrigado e fiquem todos com Deus.